Muito couro, muito couro pra elas, óbvio, cê me vê, eita porra! Cada hit do MV é o tapa na sua cara Aqui nesse baile eu vou mostrar quem manda Aqui nessa porra eu vou mostrar quem manda No meu camarote é só presença com diploma 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 Ela fez curso de presença e quer dar golpe nos quebrada Não vai arrumar nada, é só pau e água Não vai arrumar nada, vai! É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada, é só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada É só pau e água, não vai arrumar nada Obrigado.